Vários auxílios estão sendo oferecidos, várias maneiras de movimentar a economia, o governo está adotando, como, por exemplo, oferecendo crédito agora através do próprio celular, pelo aplicativo do Caixa Tem, também tem o FGTS emergencial, tudo isso é para ajudar na economia. Eu conversei com o superintendente da Caixa Econômica Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, e ele falou um pouquinho sobre esse crédito. Vamos acompanhar a entrevista. Oi, agora eu vou conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, o Ederson Cláudio Negri, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre empréstimos, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento digital da Caixa Econômica Federal. Ederson, eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, por a gente bater esse pato, e eu já começo perguntando para você, tem muita gente querendo saber sobre esse empréstimo digital. Como que está esse crédito que a Caixa Econômica Federal está oferecendo? Bom dia. Bom dia. Para a gente é um prazer estar falando aqui, falando dessa novidade, o microcrédito foi um produto lançado pela Caixa de Mato Grosso do Rio Federal, é uma operação que tem garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças, essa operação, ela está disponível para a pessoa física direto no aplicativo Caixa Tem, por isso sim digital, a operação de crédito que é feita toda pelo meio digital, pelo app, Caixa Tem, que é uma ferramenta utilizada para pagamento de vários benefícios, inclusive o auxílio emergencial utilizou essa ferramenta, então hoje o trabalhador, a pessoa que precisa desse crédito e não tem hoje como acessar, pode procurar no aplicativo Caixa Tem créditos entre R$ 300 e R$ 1.000, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês, pagando em até 24 meses, é um crédito disponível inclusive para negativados, o que é uma grande novidade, a maior parte das pessoas que acessou esse crédito até o momento, mais de um milhão e meio de brasileiros já acessaram, e mais de 80% dos tomadores desse crédito tem alguma restrição cadastral, então é um crédito que realmente está disponível para quem precisa e não tinha acesso a crédito até esse momento. Pois é, a gente até vê muitos comentários nas redes sociais quando colocam, olha, Caixa oferece empréstimo para negativado, as pessoas colocam, mas como se eu estou negativado? O porquê que é possível oferecer esse empréstimo para os negativados? Eu acho que a primeira decisão de fazê-lo, a Caixa foi procurar experiências em Bangladesh, em Quênia, no México, países que já operam com microcrédito há muitos anos, e foi identificar, então, como fazer para que essa operação fosse sustentável. Então, a Caixa fez todas as contas, e em parceria com o governo federal, tendo essa garantia do Fundo Garantidor de Microfinanças, a Caixa colocou de pé isso para a população, esse crédito, então, está disponível para a pessoa física, como eu falei direto, a Caixa tem, e também para a pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, precisa procurar uma agência, que daí entrega a documentação para o gerente, é feita a avaliação, e a gente tem disponibilizado para os microempreendedores individuais, também linhas de crédito em até 24 meses, taxa de juros, no caso da pessoa jurídica, a partir de 1,99% ao mês. Tem todo um esforço, então, da Caixa, para trazer para a formalidade as pessoas físicas, porque a gente está emprestando para pessoas que têm uma atividade econômica, econômica, é a bordadeira, é a pessoa que faz venda ali no semáforo, enfim, pessoas que estão precisando de uma operação pequena de crédito para ter um estoque, para ter como conduzir a sua atividade profissional, e não tinham onde procurar esse crédito. E para aqueles empreendedores que já se formalizaram como MEI, a gente também disponibiliza essa operação, no caso da pessoa jurídica, consegue fazer créditos entre R$ 1.500 até R$ 3.000, para a pessoa jurídica, é um valor um pouco maior. Então, a gente tem crédito para a pessoa física, para a pessoa jurídica, sempre utilizando o canal digital, a maior quantidade de tomadores acaba sendo na pessoa física, e para a pessoa jurídica, então, o atendimento na agência. E como solicitar esse empréstimo? Pelo próprio Caixa Tem, ela consegue, mas o que precisa, o que é necessário, como fazer para solicitar? A Caixa Abril conta poupança social digital para todos os beneficiários do auxílio emergencial, do FGTS, do Auxílio Brasil, enfim, uma quantidade bastante grande de contas, mais de 100 milhões de contas foram abertas nos últimos dois anos. Então, as pessoas que já têm essa conta, elas podem atualizar a sua versão do Caixa Tem no celular. Lá no aplicativo tem uma opção de atualização de cadastro. Faz essa atualização de cadastro, todo o autoexplicativo, ali vai perguntando, a renda da pessoa para fazer a avaliação tem que ser de pelo menos 200 reais mensais. Então, atualiza o cadastro, o sistema roda automaticamente a avaliação e, uma vez aprovado, contrata pelo próprio aplicativo Caixa Tem. E pelo próprio aplicativo a pessoa consegue atualizar o cadastro? Não precisa de uma agência? Não precisa de uma agência. Tudo pelo Caixa Tem, faz a atualização do cadastro, espera rodar a avaliação, um, dois dias, daí aparece a opção de contratar o SIM digital e faz a contratação ali mesmo, caindo dinheiro na conta e daí utilizando o aplicativo para gerar o token e sacar nas lotéricas ou fazer compras também no comércio local. Isso na pessoa física. A gente perguntou como acessar o crédito. E, no caso de pessoa jurídica, a gente basicamente pede o documento de constituição da empresa, o faturamento dos últimos 12 meses e os documentos de pessoa física, RG, CPF, comprovante de residência. Essa documentação, a pessoa procura uma agência e pede a avaliação para o gerente pessoa jurídica. Então, pessoa física, todo pelo aplicativo Caixa Tem, para as empresas, procura a agência. Documentação bem simples, processo bem rápido. E tem algum impedimento para a pessoa não conseguir solicitar esse empréstimo? Não, a solicitação pode ser feita. Eventualmente, como passa por uma avaliação de crédito, pode ser reprovado, mas daí a gente vai verificar caso a caso. Nas situações que o crédito não for aprovado, não vale a pena procurar a agência para entender o motivo. Mas, assim, como eu tinha dito antes, mais de 80% das pessoas que tomou o crédito até o momento, mais de um milhão e meio de brasileiros, eles têm restrições cadastrais. Então, assim, mesmo com restrição cadastral estar aprovando, é uma avaliação bem simplificada que a Caixa está fazendo, tanto no Caixa Tem quanto nas agências. Então, vale a pena um interessado baixar o aplicativo Caixa Tem ou procurar a agência, no caso de empresa. Bom, a gente sabe que desde o que começou a pandemia, o governo federal vem com uma série de medidas para poder fomentar a economia, para fazer a economia funcionar. Teve o auxílio emergencial, que foi pago, inclusive, pela Caixa. Agora tem também esse empréstimo. Essa também é uma maneira de fazer o dinheiro circular, de fazer a economia voltar ativa, né, o Eder? Sem dúvida. É uma medida que a Caixa, em parceria com o governo federal, lança a mão aí, apoiando nesse período, que já dá para chamar de pós-pandemia, né? As pessoas têm uma necessidade de recursos financeiros, seja para tocar seu negócio, ou para pagar suas despesas. Então, a gente está atendendo uma fatia da população que precisa muito. São créditos pequenos, né? Por isso que nós chamamos de microcrédito, entre R$300 e R$1.000 para a pessoa física e entre R$1.500 e R$3.000 para as empresas. É uma operação que a gente imagina que vai ampliar aí a circulação de recursos na economia, apoiando também o comércio. E qual que é o prazo para pagamento desse empréstimo? Até 24 meses. Na hora da contratação, o tomador escolhe qual a condição, né? Mas o prazo máximo é 24 meses. É, Dersa, falando desse atendimento digital, que é o empréstimo digital, hoje pelo próprio celular, pelo aplicativo, você consegue fazer esse empréstimo, né? E tem outros serviços que são feitos também pelos canais digitais, né? Que não tem a necessidade mais das pessoas procurarem as agências bancárias. Pelo próprio celular, pelo aplicativo, ela consegue fazer esse serviço. A gente vê aqui, por exemplo, às vezes reclamações do atendimento na caixa, demora, filas longas, as pessoas chegam de madrugada em busca de um atendimento. Em muitos casos desses atendimentos, as pessoas podem fazer pelo próprio celular, pelo aplicativo? Sem dúvida. O canal digital, ele veio para ficar, né? Acho que a pandemia acelerou muito o processo de digitalização das pessoas, cada vez mais buscando esse atendimento. E a gente tem aqui a oportunidade, então, de fazer esse chamamento, né? Seja para esse empréstimo, né? Microprédito, que pode ser contratado pelo Caixa Tem, seja para outros serviços, se as pessoas puderem priorizar o canal digital, nos ajudam, porque a gente tem o maior prazer em atender toda a população. A Caixa é um banco que quer atender todas as pessoas. Então, para isso, a gente tem o aplicativo FGTS, inclusive estamos pagando, né? O saque extraordinário do FGTS, é pelo aplicativo que se faz toda a operação, o internet banking. O Caixa Tem tem várias outras funcionalidades, porque a poupança pode ser utilizada como conta de movimento, né? Pode ser feito depósito, saque, compras. A própria questão de parcela da casa própria, tem o aplicativo de habitação. Enfim, a Caixa tem disponibilizado cada vez mais aplicativos para que o cliente possa se atender sem a necessidade de ir para uma fila. E a questão do horário, lembrando que as agências em Três Lagoas, né? abrem às 10 da manhã. Então, chegar de madrugada não faz sentido. A gente vai atender toda a população, a gente não nega nenhum atendimento, vamos até o último cliente. Então, chegar muito cedo, só aumenta o tempo de espera. Então, atentar aí ao horário de funcionamento das agências. Tá certo, Ederson. A gente quer agradecer por esse bate-papo e deixar os nossos microfones aí abertos para suas considerações finais. Agradecer aí a oportunidade, colocar à disposição a equipe da Caixa para esclarecimentos e sempre que necessário podem nos chamar que a gente quer prestar informações aí para a população. Muito obrigado.